O Surubão de Noronha não existiu. Não existiu. Eu fiz o 7 e 1 Guardião, a novela, com o Bruno Gagliasso, Marina Rui Barbosa. Na época, não teve não, gente. Você acabou com o meu fetiche. Fetiche, não tinha. Você acabou com o meu fetiche. Acabou um sonho. Esses ricos e famosos se pegam entre eles, etc e tal. Mas o Surubão de Noronha, gente, é boato. Não teve mesmo.